Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula de Matemática do quinto ano, Operação de Edição. Eu sou a professora Nilma. E eu sou a professora Rosânia. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar do seu caderno para fazer as anotações, de um lápis, uma caneta e a borracha. Vamos dar um tempinho para que vocês se organizem. Vamos relembrar agora a aula passada. Nós trabalhamos medidas de capacidade. Você lembra? Lemos lá o inventor da máquina de chuva, né? Que ele fez aquela máquina de chuva e... Chuvia suco. Depois soveu... Lixo! Bem isso, né? Então nós vimos medidas de capacidade, onde a medida padrão é o litro, né? Aprendemos que um litro é igual a mil mililitros e nós demos uma atividadezinha para você fazer. Vamos conferir se você fez certinho? Então, crianças, nós passamos uma tarefa para vocês completarem um litro e meio com três recipientes distintos. Um de 500 ml, um de 250 ml e um de 100 ml. Você poderia fazer qualquer combinação desde que a soma total desse um litro e meio, que é 1.500 ml, certo? Na primeira linha ali, nós trouxemos cinco embalagens diferentes. Não, cinco possibilidades diferentes com três embalagens. Isso? Isso. Isso. Daí você pode ter, ah, professora, eu não fiz nenhuma dessas. Não tem problema. Faça a sua adição, observe se deu 1.500, está correto. Exato. Certo? Nós trouxemos cinco possibilidades. A primeira possibilidade, você usa um de 500 ml e quatro de 250. Na segunda possibilidade, você usa dois de 500 ml e dois de 250. Dois de 500, mil. 250 mais 250, 500. Mil e 500. Na terceira possibilidade, você pode usar apenas as embalagens de 250 ml, 6 embalagens de 250 ml, tá? Na próxima ali que a gente trouxe para você, você tem ali cinco embalagens de 100 ml, uma embalagem de 500, deu mil ml. Mil. Mais duas de 250. Ou então, você pode usar também três de 500 ml. Ah, professora, eu fiz as 10 de 100. Pode? Ah, eu fiz 5 de 100. De 100 tem que ser 15. Os 10. Não, mas se ela usou 10, mais... Ah, sim. Verdade. Pode ter usado, trocado ali, pode ter usado 10 e completado com uma de 500 ou com duas de 250. Ela pode usar as 15, como a professora Rosane falou. Eu queria colocar ali, mas não cabia, né? A gente tá até 15, mas é muito. É, mas são muitas possibilidades e o importante é que a sua soma tenha dado 1.500 ml. Exatamente. Então, essa era a atividade de casa. Ah, e outra coisa, só precisava fazer um, né? É, só uma. Não precisa fazer mais. Mas pode fazer mais, também é bom, né? Pode. Então, aí hoje vamos trabalhar novamente com um livro. Hoje nós trouxemos o livro Os Problemas da Família Gorgonzola. Nós vamos trabalhar dois probleminhas deste livro hoje. Ele tem vários problemas para resolver, mas nós escolhemos dois para a aula de hoje. É da Eva Furnari, que escreveu e também fez os desenhos, e da editora global que publica esse livro. Nós vamos apresentar para vocês a família Gorgonzola. Ela é um pouco diferente, vocês já vão notar. Então, esta é a família Gorgonzola. O seu Otto Gorgonzola, que é o pai, a dona Bárbara, que é a mãe, os filhos, Picles, Garrancho e Grude, e o cachorrinho deles, que é o espinafre. Ai, tem muita criança que gosta de comer espinafre, né, professora? Será? Será? Eu gosto. Acho que a família Gorgonzola gosta. Então, neste verão, os Gorgonzolas compraram um barco novo. Seu Otto Gorgonzola, muito orgulhoso, chamou a família para passear. Vieram todos, sua mulher, dona Bárbara, os três filhos e o cachorro. Animadíssimos, correram para subir no barco. Seu Otto pesa 130 quilogramas. O fato foi que seu Otto se esqueceu de ler as instruções e não viu que o peso máximo que o barco suportava era 350 quilogramas. Agora, será que o barco da família Gorgonzola afundou? O que vocês acham? Vamos fazer assim, sem fazer conta agora. Faça uma estimativa. Você acha que sim ou que não? Você acha que sim porque você acha que o peso foi quantos quilogramas no total? Ah, você acha que não? Então, quantos quilogramas foi no total? Coloque sim ou não e coloque o peso, o valor em quilogramas ao lado. Pensem, o que vocês acham? Será que o barco afundou ou não? Bom, agora vocês têm ali no slide. A massa de cada um, né? Lembram que a gente fala peso, mas na verdade é massa? Nós já vimos isso em uma das aulas anteriores. Então, vocês têm lá o peso de cada um da família, a quantidade que o barco pode suportar. Você acha, quando você fez a sua estimativa, você acha que ele afundou ou não? Agora vamos dar um tempinho para você fazer o cálculo e ver se a sua estimativa chegou perto do que você achou. Se você chegou perto do que foi. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, fizeram? O barco afundou ou não? O que que deu pra vocês? E aí, professora? Vamos ver o que vocês fizeram? Vamos fazer a operação aqui, então. Então, foi 130 do pai, certo? 90 da mãe, 150 dos três filhos juntos e mais 10 do cachorrinho. Entrou todo mundo nesse barco. Vamos ver, então, se o barco afundou. Vamos ver, então, se o barco afundou. 3 mais 9, 12, mais 5, 17, 18. Então, foi mais uma centena pra cima. 1, 2, 3 centenas, 380. Então, se o barco cabia 350, você acha que afundou ou não? A possibilidade de ter afundado é bem grande, será que se jogasse o cachorro fora, resolvia? Não, né? Não, o cachorro só tem 10. Não, porque só tinha 10. Não dá. Passou quanto aqui? Passou 30, né? E eu vou precisar, eu posso fazer 380 menos 350, ou, se eu quiser, também posso fazer 350 mais quanto, que vai dar 380. Vamos anotar lá? Quer dizer, vocês já devem ter anotado, eu imagino. Vou contar pra vocês o que diz no livro. No livro, ele conta que o barco afundou. E pior, ninguém deles sabia nadar. Mas, eles se salvaram todos, sabe por quê? No livro diz que o espinafre era bom, ele tirou todos da água. Eu não sei se isso é possível, mas é o livro que conta. Lá na resposta, ele conta isso, né? Então, a gente... É, vamos dizer que... A família gorgonzola também é toda diferente, então pode ser que pode dar certo, né? Então, nossa resposta para esse problema vai ser qual? O barco provavelmente afundou, né? Provavelmente. Porque tinha 30 quilos a mais do que poderia suportar. Então, é isso que vocês devem ter colocado no caderno de vocês, né? Vamos para mais um problema da família gorgonzola. Vem mais um agora. Um bem estranho também. Muito estranho. Vamos ver esse. Essa família é toda estranha. Furos naturais. Pífio é um amigo da família gorgonzola. O Pífio coleciona furos naturais de roupa. Imagine, anda com roupa tudo furada, né? Furos naturais são aqueles feitos depois de muito tempo de uso, né? Vai desgastando, vai furando. Furos feitos com tesoura não podia. Só os naturais. Aí não pertence à coleção dele. Tem que ser furo natural. Pífio já tinha 80 furos e o que mais queria na vida era que na sua coleção chegasse aos 100 furos. No dia do aniversário, ele ganhou uma calça com 2 furos, uma camiseta com 5 furos, uma cueca com 6 furos e um pé de meia com 10 furinhos. Eu tava imaginando essa meia em casa. Já pensou uma meia com 10 furos? Acho que não sobra meia. É, não sobra meia. E quantos furos então agora ele tem? Vamos fazer juntos essa? Será que ele chegou aos 100? Será? Que o Pífio chegou no 100 que ele queria? O sonho dele era ter 100. Lembra que ele tinha 80? Já tinha todas as suas roupas e já tinha calculado 80. Aí ele ganhou mais 2. 82. Mais 5. 82 mais 5, 87. Mais 6. Mais 6, 93. Mais 10. 103. Passou! Passou! Ele conseguiu os 100 furos pra sua coleção. E já começou a próxima ter 100, né? Já tem quantos agora ele já tem da próxima? Pra mais 100. Ele já ganhou 100. E agora ele ainda tem mais 3 que já sobraram. Que já é a mais do que ele já tem. Eu acho que ele vai começar a outra coleção. Já que ele gosta tanto, né? Ou então ele vai ampliar essa coleção de 100 pra 200. Pra 200, pode ser. Então, ele já tem 103. Aí, tirando os 3, os 100, né? Sobraram 3 furos. De que outra forma a gente podia pensar? Podíamos pensar que 100 mais alguma coisa dá 103. Então, essa alguma coisa, a gente sabe que é 3. Esse cálculo, ele é um cálculo bem simples que a gente pode fazer de cabeça. Mas, também podemos anotar no nosso caderno se a gente quiser. Mas, para hoje, além dos problemas da família Gorgonzola, temos um jogo. Então, para jogar, vocês não vão precisar de muito material. Na verdade, depois vocês podem até fazer em casa. O que vocês vão precisar? As fichinhas de números do 0 ao 9. E também vamos precisar de uma tabela que vocês vão desenhar no seu caderno. E agora que vocês vão precisar da caneta. Podem desenhar um quadrozinho, que eu já vou mostrar para vocês, no caderno ou na folha de papel, como vocês preferirem. Não precisa ser muito grande. Dentro desses quadradinhos ali, nós só vamos escrever um número em cada quadradinho. Tá? Então, vocês podem... Vão desenhar, depois nós vamos sortear algum número e nós vamos colocar nesses quadradinhos. Mas, antes da gente começar a jogar, eu vou dar um tempo para vocês desenharem no caderno de vocês essa tabelinha. Então, podem colocar lá, jogo, maior, soma, no caderno, para ficar bem organizado. Jogo, maior, soma. O jogo é assim. Quem conseguir a maior soma é o vencedor. Se você prestar bastante atenção, tem um truquezinho aí que depois a gente conta para vocês, né, professora? Isso, depois nós vamos mostrar isso. Vamos ver quem descobre antes. Professora, faltou o sinal de mais ali. Ah, sim. Mas é que vocês também estão vendo ali, né? Então, para fazer esse desenho ali, vamos deixar um tempinho, né, que vocês possam desenhar esse quadradinho lá no caderno de vocês. E daí a gente já vai jogar. Só precisa desse material. Deixem a caneta de lá, pronta para fazer o jogo. E daí a gente vai fazer uma vez com vocês. Então, o quadro de vocês está pronto? Deve ter três linhas. Cada linha tem quatro quadradinhos. As duas primeiras linhas são as parcelas de uma adição. O que são as parcelas? São os dois números que a gente vai somar. Nós só vamos somar dois números aqui, desta vez. Que nem a gente fez antes na história dos furos lá. Cem mais três, cento e três. O cem e o três são as parcelas. E o cento e três é a soma. Mas a soma a gente vai fazer aqui depois. Nós vamos montar as parcelas. Então, o que vocês vão fazer? Quando eu vou agora, ó, aqui tem os meus números. O zero, o um, o dois, aí tem o três, o quatro, cinco, seis, sete, oito e o nove. E eu coloquei na mesa. Vou misturar bem. Pronto. Misturei bem. Não sei onde estão os números. E vou sortear. Assim que eu sortear um número, você vai pegar a sua caneta. Tem que ser com uma caneta. É, caneta, porque não pode apagar depois. Não pode mudar. Esta é a regra. Eu coloco uma vez um número, não posso mais tirar ele daquele lugar. Por isso, tem que ser de caneta. Para a gente não entrar em tentação de fazer com lápis. Então, vamos lá. Eu vou tirar um número. E a professora Nilma vai colocar num destes quadradinhos aqui em cima. Qual é o objetivo? Conseguir a maior soma possível. O número maior. Então, pense em onde vocês vão colocar os números maiores. E lembrem-se, eu tenho dez algarismos. Só vão ser sorteados quantos? Oito. Oito. Não são os dez. Então, nem todos vão sair. Então, vamos lá. Eu vou pegar o primeiro e a professora Nilma vai pensar. E vocês vão pensar lá na casa de vocês. Onde vocês vão colocar? Retomando em cima do traço. Que são as parcelas. Vou pegar o primeiro. Eu tirei o nove. A professora Nilma vai colocar o nove. Eu posso escolher qualquer um desses. Eu vou colocar o meu nove aqui. No segundo quadradinho. Esse é o quadradinho onde ficam as... Dezenas. Exato. Vamos pegar mais um. Agora eu tirei o dois. Onde que você vai colocar, professora Nilma? Ah, o meu dois eu vou colocar aqui embaixo agora. Não precisam colocar no mesmo lugar que a professora Nilma. Você pode escolher qualquer casa. Pense. Vamos ver. Porque se você escolher uma casa melhor, a sua soma vai ser maior que a minha. Isso. A professora Nilma está jogando aqui e você está jogando a sua casa. Vamos ver o próximo. Não copie ela. Não. Faça a sua soma. Porque depois você vai comparar. Para mostrar para a sua professora, vai ter que ter a comparação da minha soma com a sua. Isso. Daí vocês vão ver. Mas vamos ver então o próximo. Não é muito bom. O zero. O zero. Onde vamos colocar o zero? Vou pôr aqui em cima do dois. Na casa da centena. Centena, né? Na ordem da centena é o mais correto, né? No quadradinho da centena. Aqui. O três, professora Nilma. Onde você vai colocar o três? O três eu vou colocar aqui, professora. Rosana, eu não pus nenhum nessa coluna ali. Na ordem das unidades, né? Na ordem das unidades. Não, nada. Próximo. O sete. No sete eu vou pôr aqui, professora. Então, vocês lá já têm todos esses números, só que no seu lugar que vocês colocaram. Já foram sorteados cinco. Então, faltam ainda... Três. Três. Vamos ver o próximo. Cinco. O cinco. Vou pôr aqui o cinco. Coloque lá no T de vocês também. Lembre-se de não copiar igual, senão você não vai poder ganhar. Se não, a soma vai ser igual a minha e não vai dar nada. Mas vai dar empate. Vai dar empate. Vamos ver o próximo. Agora o seis. O seis. Eu vou pôr embaixo do nove aqui, porque o seis é o nove contrário, o nove contrário é o seis. Ficam juntos. Ficam juntos. Mais um, falta só um. Só um. E o quatro. E o quatro. Pronto. Agora vocês devem ter duas parcelas no cálculo de vocês. A professora Nilma tem o quatro mil e noventa e cinco e o sete mil duzentos e sessenta e três. Agora vocês vão fazer a soma. A professora Nilma também vai somar. E vamos ver quanto que dá. Cada um soma lá em casa. Faz a soma das duas parcelas. Isso. Provavelmente um dos números vai ficar ali para frente mesmo. Porque deu quanto? Onze mil trezentos e cinquenta e oito a minha soma. E agora? Pode ter dado um valor maior? Pode. Será que pode? E vocês deu quanto? Todos já conseguiram somar? Mais um tempinho ali? Vão fazendo. Aí a gente vê e você, infelizmente, a gente não vai saber se a professora Nilma ganhou. Mas você vai saber lá na sua casa. Você vai conferir aí e depois você vai mostrar para a sua professora. A professora Nilma deu onze mil trezentos e cinquenta e oito. A minha, que vai ser a sua, né? Deu quatorze mil. Então você ganhou. Ah, deu nove mil. Então a professora Nilma ganhou. Isso. Se for um número menor que onze mil trezentos e cinquenta e oito, eu ganhei. Isso. A professora Nilma ganhou e você perdeu. Exato. Você ganhou. Então, agora, você vai anotar lá se você ganhou ou perdeu. Se a professora Nilma ganhou, deve ser colocado. A professora Nilma ganhou. Ela fez onze mil trezentos e cinquenta e oito. Se você, se a professora Nilma perdeu, o número dela é menor que o seu, você anota lá. Ah, a professora Nilma perdeu. Eu ganhei porque eu fiz mais. Vocês já notaram que, o que que conta aqui? Onde que conta ter um número? Quanto maior a casa, o valor da ordem, maior o valor do analismo. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer mais um. A professora vai fazer mais um. Vamos lá. Desenhem novamente mais um quadro no caderno de vocês. Agora vocês já sabem. Então, enquanto vocês estão desenhando o quadro de vocês, a professora Nilma está desenhando aqui e eu vou misturar novamente os números aqui. E vão ficar bem espertos para tentar fazer um número maior. Vamos ver se vocês ganham da professora Nilma agora. E eu acho que ela também já notou alguma coisa aí. E prestem bem atenção. Aqui a gente vai sortear. Então, tem o sorteio, mas também tem o lugar de colocar os números. Caneta na mão? Todos prontos? Eu estou. Então, vamos lá. Primeiro número. Vamos colocar ele aonde? O número 2. O número 2? Eu vou colocar aqui. O 2. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou ficar na frente da professora para vocês não copiarem dela. Não pode copiar. Número 2. Colocaram o número 2, professora, também? Já, já coloquei. Vou deixar sem eles copiarem o teu. Tá, então não vou dizer onde eu estou colocando. Não, não vale. Tá bom. Não vale. Agora o número 8. Estão vendo lá o 8? Colocaram, professora? Já, pode ir. Eu também não vou olhar. Surpresa. Agora o número 4. Colocaram o 4? Vamos para mais um. Você já tem três números nas parcelas de vocês. Agora o 0. Onde será que vamos colocar o 0 para ele atrapalhar menos? Depois o 9. Esse é bom. Onde que vamos colocar o 9? Depois vamos pegar este. Vamos ver o que que é. O 6. Eu acho que falta pouco aí. Para mim faltam só mais dois pela minha conta. Só dois. O 5. E agora? Não pode esperar. Tem que anotar quando eu falo. E o último. Deve ter um quadradinho em branco. Que nós vamos colocar o 7. Deu 7. E saíram números grandes. Ai, a professora está feliz. Eu acho que ela fez uma soma bem grande. Eu estou bem contente. Façam lá. Professora, faça a sua soma. Vamos ver. E vocês façam em casa. Vamos ver que número que deu. Será que dessa vez a professora Nilma vai ganhar? Ou você vai ganhar? Ela está muito feliz aqui. Eu acho que ela vai ganhar. Ela acha que ela vai ganhar. E aí? Ah, a minha soma dessa vez é bem maior do que a outra. E de vocês? 18.392 a minha. Ih, é um número bem grande. É um número bem grande mesmo. Será que deu? Todo mundo conseguiu somar? E agora? Quem ganhou? Professora Nilma? Ou vocês? Alguém fez o cálculo igualzinho com 8.640, 9.752? Ou colocou os números em outro lugar? Não sabemos. Eu e a professora Nós não vamos saber. Existem várias combinações, professora Rosânia, com esses algarismos. Várias. Eu e a professora Nilma não sabemos quem que ganhou o jogo. Se foi ela ou se foram vocês lá em casa. Mas este jogo é bem legal para fazer com a família. Você só precisa desses numerozinhos. Às vezes, quando eu não tenho esse, que não dá para ver atrás, eu ponho no meu bolso. Daí também não dá para ver que número que eu vou sortear. E faço esse jogo. Então, ele é bem legal. O que você precisa? Só desenhar a tabela e ter os algarismos de 0 a 9 num papelzinho. Bem simples de você poder brincar com a sua família, com seus amigos. E trabalhar um pouquinho as adições. Então, agora, nós vamos fazer lá no nosso caderno uma atividade, que é a seguinte. A professora Nilma, aqui tem todas as regras do jogo, né? Que vocês já viram. Embaralhar as cartas e colocá-las sobre a mesa, voltadas para baixo. Aí, o professor retira uma carta e cada jogador registra esse número. A caneta, lembram? Depois, a gente... Depois de oito jogadas, né? Depois de oito vezes que a gente pega o número, o quadro está completo. E a gente vê quem ganhou. Quem ganhou a maior soma, ganha. Não é permitido trocar de lugar um número que já foi escrito. Por isso que você vai usar a caneta. Exatamente. Porque se você for o lápis, você com certeza vai ter a tentação de trocar de lugar. Dá vontade de trocar, né? Quando a gente começa a ver. Então, nós já jogamos. Agora, nós vamos fazer uma atividade no nosso caderno. Então, vocês vão colocar lá no seu caderno. Complete o quadro com os algarismos. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove. Claro que não vão caber todos. Você vai escolher oito sem repetir nenhum deles. De forma a obter a maior soma possível. Agora é com vocês. Vocês vão copiar isto no caderno e desenhar um quadro que nem este. Que vocês já sabem desenhar. Vou deixar, por enquanto, só o escrito para vocês copiarem. Vocês vão copiar isso aí no seu caderno, copiar o quadriculado e fazer o cálculo. Vamos deixar um tempinho para que vocês possam fazer. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? Completaram o quadro com estes números? Já descobriram o segredo? Agora, vamos ver. Não vão apagar agora quando eu fizer, porque tem mais de uma forma, não tem, professora? Tem, tem mais de uma forma. Tem mais de uma forma, mas só tem uma soma que é a maior. Isso nós vamos ver agora, vamos ver. Então, a gente completou aqui no quadro que agora vocês vão acompanhar. Então, neste aqui a gente começou com o 2. Lembram que vocês podiam começar qualquer número. E por que aquela professora Rosânia começou com o 2? Se eu quero a maior, eu vou tirar os dois menores. Já que eu vou usar o 8 e eu tenho 10 algarismos, eu vou tirar os dois menores, que é o 1 e o 0. Eu vou tirar o 1 e o 0. O 1 e o 0 não me servem, porque eles são muito pequenos. Então, eu vou pegar os maiores, né? Sim. O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, só precisamos descobrir onde colocar esses números para que fique maior, né? Bom, o 2 na casa da unidade, ele vale 2. Isso, na ordem da unidade, ele vale 2. Exatamente. Lá na ordem da unidade de milhar, ele vai valer 2 mil. 2 mil. Mas eu tenho outros algarismos que vão valer mais do que o 2 mil. Então, eu vou deixar esse 2 lá na unidade. A unidade é melhor, né? Isso. E os meus números maiores, eu vou guardar para as casas que valem mais. Exatamente. Lá naquelas ordens, onde os números têm o maior valor, é lá que eu vou usar os maiores algarismos. Ó, então, o 5, a gente colocou? Na dezena. Depois, a gente pegou o 9 e colocou? Na unidade de milhar. Claro, ele é 9 mil ali, né? Sim. Vale a pena. E aí vem o 8. Também unidade de milhar, porque são os dois maiores algarismos que temos. Isso, nós colocamos nas duas maiores ordens. Vocês, algum dos números está combinando com o que vocês fizeram? Está igual? Se não tiver, não tem problema. Você pode ter invertido a ordem ali, o 8 em cima, o 9 embaixo. Vocês podem ter trocado também as ordens ali. Só que não dará a maior soma, né? Isso. Agora, o 3 está na ordem das unidades, o 6 nas centenas, o 4 na dezena e o 7 nas centenas. Esta soma, se a gente fizer, ela vai dar, vamos ver aí, vamos passar, 18.395. Quem mais conseguiu 18.395? Mais alguém conseguiu? Quem conseguiu, olha agora. Colocou o número 3 na ordem das unidades e o número 2. Vejam se está igual. Observem bem o cálculo que vocês fizeram e comparem com o nosso. Ele está igual ou está diferente? E mesmo estando diferente, a resposta, a soma dá igual. Isso é possível? É possível, professora Rosana. Vamos ver? Ó, só existe uma forma de completar? Não, eu poderia ter trocado alguns ali. Olhem lá. De cima e para baixo. Poderia ter posto 8.000 ao invés de 9.000 na parcela de cima. De cima, a primeira. Na primeira parcela. Na segunda parcela, eu começaria com 9.000. Exato. Eles estão na ordem maior, tanto 9 quanto 8, mas estão em números contrários. É isso mesmo. Então, se eu trocar o 8 e o 9 de lugar, eu vou ter outras parcelas. Sim. Mas a soma vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Vamos ver o próximo. Ó, ali o 9 e o 8 ficaram no mesmo lugar. Mas eu troquei as centenas. Aqui, o 6 e o 7, os que estão nas centenas, nós trocamos. Sim. Antes era 753 e agora é 653. E depois? Alguém achou esse? Alguém fez desse jeito? Também estaria certo. E este? Agora trocamos as dezenas. E também? Continua a mesma soma. Continua a mesma soma. Mas aqui também o 8 e o 9 também foram trocados. Também estão diferentes. Estão que nem o primeiro lá. Então, nós trocamos nesse aqui, para o primeiro, nós trocamos duas ordens. Exatamente. Nós trocamos as dezenas e a unidade de milhar com o primeiro exemplo lá que fizemos. Com o primeiro. Isso mesmo. Então, tem muitas formas. Lembram que a gente falou? Tem muitas possibilidades. Para vocês não apagarem, que não é só uma forma. E mesmo, ó, eu vou dar mais um exemplo aqui, onde nós trocamos só o lugar das unidades. Mesmo que você não tenha feito assim, não tem problema. Nenhum dessas formas, você ainda fez diferente. Mas deu 18.395, você fez corretamente o exercício. Se não deu 18.395, você não encontrou a maior soma. Exatamente. Você não respondeu o que o nosso exercício pedia. Que era a maior soma. Que era a maior soma. Usando todos os algarismos possíveis. Exato. Então, neste caso, nós pudemos descobrir o seguinte. Desde que... Professora, e se o aluno repetir um algarismo no lugar? Ixi, daí a gente tem que olhar no enunciado. O que dizia o enunciado? Que não pode, né, professora? Então, você não pode ter colocado o 9 duas vezes. Ah, é verdade? Se eu encher tudo de 9 ali? Ah, daí ia dar a maior soma possível. Mas também não estaria correto. Exato. A gente tem que fazer o que está escrito no enunciado. Exatamente. No enunciado dizia, não pode repetir. Isso mesmo. Agora, nós descobrimos o quê? Desde que não mude o valor posicional dos algarismos, é possível trucá-los de lugar para formar outros números nas parcelas. E para que a soma continue sendo a mesma. Então, ali, a professora Rosana inverteu o 52 e o 43. Vamos voltar naquele lá? Vamos lá. Lá em cima estava 53 e 42. 42 e 53. Então, nós invertemos. Poderia ser também ao contrário, 52 e 43. Eu estaria usando os mesmos algarismos, nas mesmas ordens, porém em números diferentes. Isso eu posso fazer. Mas a soma maior que existe neste jogo, quando eu faço com duas parcelas, com quatro ordens, é 18.395. Maior que isso, não é possível. Então, agora tem mais um exercício para vocês copiarem. Num jogo foram sorteados os algarismos 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ana fez a maior soma possível. Observem. Não saiu o 9 e nem o 2. Então, como é sorteio, pode acontecer. No nosso caso aqui não saiu o 9, mas aqui aconteceu. E eu quero saber como que ela completou o quadro, sabendo que ela conseguiu a maior soma com estes números. Não é o dos 8.395, porque são outros números. É isso. Não temos o 9 e não temos o 2. Exato. E os 2 nós usamos lá, né? Isso. O 9 quanto o 2 foi usado na outra soma. Mas agora o 1 e o 0 estão aí. Então, um tempinho para vocês colocarem lá no caderno de vocês. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o 1 e o 0, que eram os menores organismos, na menor ordem, que é a unidade. Quem conseguiu 16.171 fez certo, mesmo que os números não estejam bem iguais a esse. Isso. Lembrem, você pode ter invertido... O 5 e o 6, por exemplo, o 5 em cima. O 4 e o 3, o 1 e o 0, o 8 e o 7. Exatamente. Agora, para vocês continuarem em casa, nós vamos fazer uma tarefa. Que tarefa é essa, professora? Vocês vão elaborar um jogo usando a adição e a subtração. Então, vamos só anotar aqui, como você vai anotar a sua tarefa aí. Não precisa copiar tudo isso, é bastante coisa. Então, você vai pôr lá. Tarefa. Crie um jogo. Em que apareça adição ou subtração. Ah, se quiser os dois também pode, né? Então, isso, adição. Esse nosso era de adição. Ou subtração. Você pode aproveitar essa ideia do maior... Da maior soma desse jogo que demos e fazer com uma subtração. Você pode fazer a maior diferença ou a menor diferença, né? Mas tem que dar certo o jogo. Jogue ele para ver se deu certo, não pode esquecer. Quando nós fazemos um jogo, o que é importante nós sabemos? Primeiro, o material que nós vamos usar. Você vai ter que anotar no seu caderno... Material. Porque você vai depois, na volta, com os seus coleguinhas, brincar. Então, vocês vão ter que fazer esse jogo lá na sala. Se a professora gostar do seu jogo, né? Vai ser divertido. Ou então, até mesmo no recreio, você pode trabalhar com ele. E pode jogar com a sua família também, né? E pode jogar com a sua família. Ou com quem mora com você. Depois, você vai pôr um número de jogadores. Ah, nós vamos fazer em dois, nós vamos fazer em três, nós vamos jogar em cinco. Tá? Então, é número de jogadores. Não. E, por último, o mais importante... As regras. Exatamente, as regras. As regras. Feito isso, tá? Você, essa é a sua tarefa de casa. Então, acho que vocês conseguiram copiar junto com a professora, né? Eu acho que deu também. Porque é bem pouquinho, né? Então, um jogo, adição, subtração, material, número e as regras. E as regras. Vamos terminar com o nosso quiz. As perguntinhas finais da aula, pra gente terminar. Vamos ver hoje. Qual é... Quais são as perguntas, né? Tá. Pergunta um. Qual é o nome do cachorrinho da família Gonzola? Bolacha, espinafre, macarrão ou panqueca? Tudo comida. Tudo comida. Então, acho que vocês lembram, né? O nome era estranho, né? Era espinafre. Espinafre. Exatamente. Vamos pro próximo. Pergunta dois. A família Gonzola estava animada para passear de carro, de avião, ou passear de trem, ou ainda passear de barco? Vamos lá. Quem resolveu o problema não vai esquecer que era de passear de barco. Muito bem. Vamos pra pergunta três. Quem colecionava furos naturais nas suas roupas? O grude, o pítulos... A grude. A grude, a irmã do garrancho, a grude, o píclis, o pífio ou o garrancho? Quem que era? Se o grude, o píclis e o garrancho são irmãos, só sobra o pífio, que era o amigo da família. E a última pergunta? O barco do seu Otto suportava um total de 380 quilogramas, 350 quilogramas, 150 quilogramas ou 130 quilogramas? Ele afundou. Isso! Ela suportava 350 quilogramas. Exatamente! Hum, tinha mais uma? Tem mais uma. Observe o quadro abaixo. Quais os algarismos que estão faltando? Para que essa soma de 11.518, que números estão faltando? Três mais o que dá um? Não dá, né? Então vai dar 11. Então é 3 mais? Vamos lá. 11, tira 3. 11. Vai faltar? 11, 10, 9. Sobrou 8. Então, 8. E o primeiro lá, para dar 11, também vai ser? 5. Para chegar no 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 e o 8. Isso! Então, esta foi a nossa aula de hoje. Nós esperamos que vocês tenham gostado, né professora? Nós gostamos. Com certeza. Eu me diverti. Você se divertiu? Sempre é bom brincar um pouquinho aprendendo, não é? Então, tchau e até a próxima. Tchau, gente!